Já faz um tempo que eu tô louco pra dizer Eu penso tanto e foi difícil descrever No meu passado o que eu queria era te ter E no presente prometi foi te esquecer Oh, oh, me desculpe, foi assim, foi sem querer É que eu achava que era amor eu e você Que eu me enganei e só agora pude ver Que os meus planos não se encaixam com você Já foi, 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 já foi Meu amor por você, iê, iê, por você, iê, iê Já foi, 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 já foi, foi, foi Meu amor por você, iê, iê, por você, iê, iê Já foi, 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 já foi, foi, foi Não quero mais você, iê, iê, mais você, iê, iê Já foi, 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 eu já fui Já faz um tempo Que eu tô louco pra dizer Eu penso tanto e foi difícil descrever No meu passado o que eu queria era te ter E no presente prometi foi te esquecer Ah, ah, me desculpe, foi assim, foi sem querer É que eu achava que era amor eu e você Que eu me enganei e só agora pude ver Que os meus planos não se encaixam com você Já foi, 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 já foi Meu amor por você, iê, iê Por você, iê, iê Já foi, 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 já foi, foi, foi Meu amor por você, iê, iê Por você, iê, iê Já foi, 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 já foi, foi, foi Não quero mais você, mais você Já foi, 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 já foi Já foi, foi, já foi